ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Novo reajuste, Prefeitura anuncia aumento da tarifa de ônibus para R$ 3,80. Paralisação, rodoviários param 70% da frota e deixam 300 mil pessoas sem ônibus na capital. A operação da Secretaria de Segurança Pública quer inibir assaltos no transporte coletivo. Homem preso em Quari, suspeito de mandar matar o próprio pai, é transferido para a capital. E ainda mais três pessoas são presas ao tentar embarcar com drogas no Aeroporto Internacional de Manaus. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. A passagem de ônibus vai subir para R$ 3,80. O reajuste foi anunciado hoje no dia em que mais de 300 mil pessoas ficaram sem ônibus na capital. A gente começa essa edição mostrando os reflexos da paralisação surpresa dos rodoviários para cobrar o pagamento de salários atrasados. Paradas lotadas e passageiros pegos de surpresa. Eu estou querendo ir para o meu trabalho na SES, mas eu estava no terminal 5 e desci e vim para cá. Ainda não consegui nenhum, nada. Nem sabia que estava em greve, nem cheguei agora aqui. Essa vendedora estava com medo de perder um dia de trabalho. Chegar no trabalho, eu chego atrasado. E o patrão não... né? Ele não quer saber da situação, ele quer saber se o trabalhador vai chegar. Quer saber se a gente está lá para bater o ponto, né? Mais de 300 mil pessoas foram prejudicadas, segundo o Sinetran. Apenas 400 dos 1.400 ônibus das 10 empresas que operam o sistema de transporte em Manaus saíram das garagens. Chegar atrasada, não vou conseguir chegar às 10 horas, eu vou entrar e vou saltar em frente ao negro, e aí vou andar aquele pedaço para pegar um outro ônibus para chegar lá na frente. Aí vou chegar atrasada. Motoristas e cobradores de braços cruzados nas garagens. Os trabalhadores disseram que o protesto foi para cobrar reajuste e salários atrasados. Não tenho dúvida que o decídio coletivo influenciou muito. Em qualquer paralisação que tem, o decídio coletivo é fundamental para que possa ter uma pacificação no sistema. Porque a categoria não aceita ver as empresas se dando bem, ganhando milhões em subsídios, ganhando aumento de passagem, e a categoria não ganhou nada até agora. Não paga a gente, aí a gente não tem o que fazer, que a gente é uma parte menor. O tribunal, os desembargadores, os juízes, eles não obedecem, só obedecem a gente e a gente vai ficando assim. De acordo com o Sinetran, a paralisação foi ilegal, porque as empresas e usuários foram pegos de surpresa com a paralisação de 70% da frota. Toda greve sem aviso prévio e num patamar de 70% da frota é ilegal. Não importa o motivo, né? E certamente o Tribunal do Trabalho irá multar os sindicatos rodoviários em 50 mil reais por hora, como vem ocorrendo, de acordo com a jurisprudência. E vai determinar o retorno dos trabalhadores às atividades sob pena de prisão dos líderes. A Prefeitura de Manaus e a Justiça do Trabalho também não foram comunicadas com antecedência da paralisação. Mesmo o Sinetran prometendo acionar a Justiça, os rodoviários ameaçam novamente paralisar 70% da frota nesta sexta-feira. Sexta-feira deve parar 70% da frota. Se o Sinetran não entrar em acordo com os trabalhadores, concedendo o nosso reajuste, lembrando que isso é do ano passado, não é descendo ainda. Essa foi a segunda paralisação dos rodoviários em menos de uma semana. Na semana passada, os trabalhadores da Líder Transporte já tinham cruzado os braços em protesto por salários atrasados. A gente continua falando sobre esse assunto. Vamos conversar ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que está em um terminal de ônibus. Boa noite, Mariana. O TRT, que é o Tribunal do Trabalho, considerou também ilegal isso, não é? Essa greve. Olá, Marcela. Muito boa noite. É claro que a greve é considerada ilegal pelo Tribunal Regional do Trabalho, porque qualquer greve, qualquer paralisação trabalhista deve ser anunciada com pelo menos 72 horas de antecedência, três dias de antecedência, para que as pessoas possam se preparar, principalmente numa situação como essa, do transporte coletivo, que atinge mais de 800 mil pessoas aqui na capital do Amazonas. Hoje, o estudante, o trabalhador, a dona de casa que precisou se deslocar, teve dificuldade de chegar aí ao seu destino, por conta dessa paralisação. Foram pegos de surpresa e a Justiça garante, Marcela, que os responsáveis vão ser punidos. Agora, Mariana, isso num dia em que é anunciado um reajuste, R$ 3,80. O pessoal que está aí no Terminal 1 da Constantino Nery está sabendo disso, Mariana? Já estão cientes do novo preço, novo valor? Pois é, né? Primeiro R$ 3,00, depois R$ 3,30 e agora R$ 3,80. A partir do próximo sábado, a gente está aqui no T1, Terminal 1 da Constantino Nery. Vamos ver aqui se o pessoal já sabe que é R$ 3,80. Boa noite, moça. Tudo bem? Agora, você está sabendo que a passagem de ônibus a partir de sábado custa R$ 3,80? Fiquei sabendo recentemente hoje no meu trabalho. Isso afeta o bolso? Muito, muito, porque eu faço faculdade e trabalho demais. Tá certo, muito obrigada. Boa viagem de volta para casa. Vamos saber aqui com o pessoal. Boa noite, senhora. A senhora está sabendo que a partir de sábado o valor da tarifa é R$ 3,80? Sim, estou sabendo. E aí, vai doer um pouquinho no bolso aí o valor? Com certeza, né? Porque o prefeito promete uma coisa e daí não cumpre. Tá certo, Marcela. Vamos conversar com mais uma pessoa aqui. E aqui, aqui, essa senhora. Boa noite, senhora. A senhora está sabendo aí que a passagem do ônibus vai ser R$ 3,80 já no próximo sábado? Ainda não, mas é um absurdo até porque isso corre o risco da gente perder o trabalho da gente, né? E aí vai prejudicar tanto no nosso trabalho como a gente que estuda. Porque eu estudo e ainda tenho a minha filha. Como é que eu vou fazer para pagar tudo isso? Pesa no bolso. Demais até. Tá certo, muito obrigada. Boa viagem de volta para casa. Tá aí, Marcela. E é sobre esse aumento da passagem que a gente vai ver aí a materinha completa para você de casa saber os detalhes na reportagem de Priscila Gama e Rui Mendes. Vamos ver. O motivo, segundo o prefeito, foi a retirada dos incentivos fiscais concedidos pelo governo às empresas do transporte coletivo. Ele disse que sozinha a prefeitura teria que pagar R$ 100 milhões em subsídios por ano. Teríamos que arcar com isso ou com um subsídio de R$ 100 milhões, que iria sair na conta e nas costas do nosso povo. A passagem de ônibus subiu de R$ 3,30 para R$ 3,80. Um aumento de quase 15% e começa a valer a partir deste sábado. A meia passagem foi a única que não sofreu alteração. Continua o mesmo valor, R$ 1,50. Não imaginava subir de novo durante, já subiu, tá com a semana que eu, duas semanas que subiu a passagem, né, e agora vai subir de novo. Sem ser avisado, são pegos de surpresa em referente a tudo isso que está acontecendo. Ainda de acordo com a prefeitura de Manaus, o pedido dos empresários para o reajuste só foi aceito com o acordo de renovar a frota com 200 ônibus novos até o fim do ano. Nós estamos trazendo de volta ao transporte público na cidade de Manaus, que é algo que foi retirado sem muita explicação, que é a questão do ar-condicionado. Nós estamos obrigando os empresários a trazerem 200 novos ônibus para a cidade de Manaus. Nós vamos criar um sistema de entretenimento dentro dos ônibus através da intranet. Nós vamos colocar o Wi-Fi nos terminais de ônibus. Então nós estamos também adotando o sistema de contrapartida para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço público. E hoje à tarde, a Defensoria Pública, vereadores e órgãos de defesa do consumidor reuniram para discutir o aumento. Eles decidiram que vão entrar com uma liminar na justiça para tentar evitar o reajuste. O que entendemos é que essa situação é de urgência, então tecnicamente é necessário um processo judicial, tutela de urgência, que vamos tentar protocolar ainda na data desta quarta-feira e submeter ao Poder Judiciário Estadual para que ele manifeste sobre o nosso pedido, de forma que se evite com que haja o aumento da passagem já neste sábado. Uma audiência vai discutir a situação do transporte público na Câmara de Manaus na sexta-feira. Que nós possamos compreender, conhecer em profundidade essa planilha, eu acho que ainda há uma chance de um acordo, de um diálogo, para que a população de Manaus não saia perdendo nessa história. A gente continua conversando com a Mariana. Olha, Mariana, a gente não está livre, apesar de tudo isso, desse aumento, de uma nova paralisação. Marcela, nós recebemos há pouco uma informação do presidente do Sindicato dos Rodoviários, Josildo Oliveira, dizendo que amanhã não haverá greve, não haverá paralisação, porque houve um acordo aí da categoria com os empresários. Segundo o presidente, os empresários devem pagar o vale dos trabalhadores amanhã, enquanto a questão do dissídio, que é o aumento salarial da categoria, isso, segundo o presidente Josildo Oliveira, deve ser acordado até esta sexta-feira. Pelo menos essa semana, os usuários de transporte coletivo podem ficar tranquilos aqui em Manaus, porque o presidente dos rodoviários garantiu que não haverá greve. Ano passado foram 16, 13, perdão, 13 paralisações. Esse ano, a gente ainda nem terminou o segundo mês do ano, com essa de hoje, já foram 4 paralisações. A gente espera aí que realmente seja feito um acordo entre os rodoviários e os empresários. A gente mostra agora aqui um pouco do terminal, pessoal voltando para casa nesse horário de rush, nessa terça-feira chuvosa. Com certeza vai ser uma viagem longa, mas que possam acordar aí descansados, sabendo que vão poder pegar o ônibus para chegar a tempo no trabalho, na escola, nos seus compromissos. Não é, Marcela Rosa? Eu volto com você no estúdio. Olha a confusão para entrar no ônibus agora. Ave Maria, Mariana, essas são imagens ao vivo lá do Terminal 1, na área central, onde estava a nossa, está nesse momento, a nossa repórter Mariana Rocha. Daqui a pouco você vai saber que o homem preso em Quari, por ter mandado matar o próprio pai, é transferido para a capital já, já.